Opa, você tá com MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. E aí O que é isso? Não Deus! Meu Deus, não deu... Não voltou o que? Ai, meu Deus... Cara, eu entendi, cara Hum... Valeu... UF Nossa Ai, que isso? Bota com carinho Ele vai me guiar Nunca pare de irritar, esse é o segredo do Ahuiki Gol, que eu uso pra carregar todo o time no bronze Como que você não seja muito ruim É o peido Vai, já não é roubada Na verdade, eu tô meio low aqui, né? Ah, o Cassie morreu Hummm, morri Ah, cara, tava com o move speed lá no bot, mas a Ashe morreu, cara Cara, eu tô ligando aí, tem querer Ah, eu sei que Tem quase todo o jogo Ah, eu perdi meu o que? Deus te abençoe Minha, você não matou, cara Valeu Já foi melhor, hein, Caião Já foi melhor, hein Eita, pegou De novo eu perdi o que, velho De novo eu perdi o que, cara Cara, flash da Ashe Armaram pro meu mano Alguém pediu pra subir, não é? Não, não 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 O gol, achei ele caído demais Eita O segredo contra Vlad é a paciência e jogar de Ignite Você tem que ir baitando ele Tipo, uma hora ele vai moscair e tu vai conseguir matar ele, tá ligado? Sempre vacilo Ah, matchup só fica difícil se ele tiver usando isso aqui mesmo Que ele tá usando Fantasma Ignite E a Ashe Olha o boneco, mano Mas o segredo contra Vlad é fazer full dano e não é out Gente, o Ignite você consegue é um Q e mais um RQ, Ignite você mata o Vlad Ai 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 Não consegui dar Q, cara Que ódio, cara Aaaaaa Enche Que ódio, cara E aí Ah, voltou o curador E aí Mato Oh, cae, vato, né? Peguraram o jogo pelo follow Cara! Eu vou matar a gente! Ai! Bosta! Ah, cara! Que dash do zonato! Que f*** é essa? Que dash do zonato! Ah! Dale! Pague bolha! Nossa, cara! Que dureza! Ei, ele matou! Meu Deus, cara! Não ganhou meu jogo! Deixa eu pegar uma foto! Deixa eu pegar uma foto! Não dá pra ver. Não, não é executado! Uf! Eu aperto! Eu não tenho que ver! Não tem problema! Obrigado.